Precisa de estar acompanhando diariamente o que está acontecendo. Isto é fator fundamental para que você possa ter um nível de segurança que nós atingimos em Goiás. Ou seja, saber se realmente a polícia está com todo o armamento necessário, com os carros em condições de poder fazer um enfrentamento, se os batalhões especializados estão realmente respondendo àquela demanda em cada uma das áreas. O programa social não pode ser um programa populista e nem demagógico na era. Eu falo sempre o seguinte, eu não comemoro o número de cartões que eu entrego. Eu comemoro o número de famílias que eu insiro na economia e que estão emancipadas e fora da dependência deste apoio do Estado. Isto sim é a nossa comemoração. Como hoje atingir o primeiro lugar no Estado que mais diminuiu a extrema pobreza no país, é algo que mostra que os programas sociais estão dando certo. Ou seja, os programas sociais estão trazendo essas pessoas para a economia, para a emancipação. Ou seja, saindo daquele processo de dependência do Estado. É isso que se busca. Nós chegamos, nesses dois últimos anos, a 11,6% de crescimento do PIB, enquanto o Brasil cresceu 6,2%. Então nós crescemos quase que o dobro do Brasil. Aí, o desafio. O desafio, primeiro, é você trazer uma condição de clima favorável para o empresário investir no Estado de Goiás. A população entendeu o que é cuidar do rio. Isso é que é importante que a gente faz. Isso é um processo educativo. Nós temos que intensificar isso mais ainda, entendeu? As pessoas terem cuidado com a sua cidade, com os rios e poder chegar a uma condição que não seja de destruir a natureza e nem o meio ambiente. É um gesto de solidariedade com o Rio Grande do Sul, porque ali nós vimos que o Estado foi, pode-se dizer, destruído em 70% dos municípios. Então nós nunca assistimos nada com tamanha calamidade, como os irmãos gaúchos estão sofrendo. E, como tal, o apoio de Goiás, com mais de 400 toneladas, essa semana mais de 400 toneladas também. E o povo goiano todo ajudando para que possa chegar auxílio àquele povo que tanto tem sofrido. Eu pretendo, sim, colocar meu nome como pré-candidato a presidente da República pela União Brasil. Isso eu tenho um estilo um pouco diferente, né? Muitos políticos vão falando, ah, quem sabe, talvez, vou ver, não sei o quê. Talvez não, eu sou muito direto na minha vida.